Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje irei trazer informações do São Paulo antes do duelo contra a equipe da portuguesa no Morumbi. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal e deixe seu like. Tem mais enrolações e vamos lá! O São Paulo ganhou mais um concorrente na briga pela contratação do Eresson. Ele pertence ao Botafogo e está emprestado ao Estoril de Portugal. O Botafogo não é contra repassá-lo para outra equipe, mesmo que isso signifique reforçar um concorrente no país. Eresson saiu do Botafogo em 2022, sendo o artilheiro da equipe. A ideia é prestar ele em pensar em uma venda no futuro. O São Paulo está contando com a vontade de Eresson para fechar o negócio e assim poder anunciá-lo nos próximos dias. Hoje, dia 25 de janeiro, o São Paulo completa 93 anos. Para comemorar ainda mais essa data, a diretoria fez uma cerimônia no estádio do Morumbi que contou com a presença do presidente Júlio Casares e autoridades. Foi inaugurada a estátua em homenagem ao Telesantana, bicampeão da Libertadores e Mundial em 92 e 93. A imagem mostra o Telesantana exibindo os dois troféus de campeão do mundo. Foto é imortalizada pelo treinador na época. O São Paulo vai apresentar o atacante Caio Paulista nos próximos dias. O contrato será por empréstimo de uma temporada. A ideia da diretoria e do Rogério Senna é contar com Caio para a lateral esquerda e o ataque. Fazer a função de lateral não é novidade para ele. Com o técnico Fernando Diniz, ele foi testado na função e agradou. Após um empate no último domingo contra o Palmeiras, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira contra a Portuguesa, 9h30 da noite no Morumbi. O tricolor não irá contar com o Rafinha que está lesionado. Ele ficou fora dos treinamentos e fez apenas atividades no Riffes, tratando as dores no tornozelo direito. O Igor Vinícius também deve ficar de fora. Ele fez apenas trabalhos com os fisioterapeutas. E o Senna só terá o Orejuela para a posição da lateral direita. O Rogério Senna dividiu os jogadores em dois grupos e fez atividades técnicas e táticas. Depois o Senna comandou um coletivo e fez os últimos ajustes antes do compromisso contra a Portuguesa. Os jogadores ainda treinaram bolas paradas e finalizações e ataque contra a defesa. O Mia Galopo e o volante Gabriel Neves devem ganhar uma chance entre os relacionados. Com isso, o Aboleda deve ficar de fora. O provável time do São Paulo tem Rafael, Orejuela, Beraldo, Alan Franco e Wellington. Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano. E no ataque, Wellington Rato, Calieri e David. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e se inscreve no canal. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no Tricolor Paulista. Tamo junto, até a próxima. Falou!